Música Boa tarde, você assiste a partir de agora a 42ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado. Nesta sessão, realizada em 2 de junho, estão em pauta 62 processos. Música Havendo quórum legal e presente do Ministério Público Especial de Contas, declaro aberta a sessão, nos termos do artigo 73, inciso 1º do Regimento Interno deste Tribunal, submeto ao plenário a aprovação da ata da 40ª Sessão Ordinária. Em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuída. Consulto a Secretaria acerca de existência de expediente para leitura. Iremos franquear a palavra aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registros. Sessão Ordinária do Tribunal de Contas, declaro aberta a sessão, nos termos do artigo 63 da Lei Complementar 621, 2012. Pela notificação do responsável a seguir relacionado, para que no prazo improrrogável de 10 dias, apresente os esclarecimentos que reputar necessário no processo a seguir. TC 6025-2012, representação, Ministério Público de Contas, em face de Luiz Mar Mielke, Prefeitura Municipal de Vila Valério. Presidente, Conselheiro Chamon, da Ciência, que decidir monocraticamente encaminhar a comunicação de diligência no processo 3621-2013, denúncia à Prefeitura Municipal de Ecoporanga, 30 dias. Seu presidente. Conselheiro Marco Antônio. Eu estou, ainda na fase da questão da monocrática, estou informando ao plenário que eu decidi monocraticamente pela citação, prazo de 30 dias, processo TC 59-22-2009, Prefeitura de Iuna, e estou informando que pode apresentar as razões, as alegações de defesa, ou recolher a importância devida na forma do artigo 56-3 da lei complementar 621-2012. Também estou solicitando a inclusão em pauta, Sr. Presidente, pra proclamação de resultado da cautelar, que não é nesse momento ainda, né? Qual é o número do processo? Silêncio. Obrigado, Sr. Presidente. 39-39-2013. Perfeitamente, considero incluso. Sr. Presidente. Conselheiro Pérez. Nesta data, a docência ao plenário que decidi monocraticamente, processo TC 50-55-2013, Prefeitura Municipal de Cariacica, é uma representação com pedido de cautelar, responsáveis Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, Mara Jane Langa, interessado em laboratório Joslin, notificação para apresentar justificativas no prazo de cinco dias. E é só, Sr. Presidente. O conselheiro Marco Antônio. Com o presidente, estou chamando, porque está um calor aqui para aumentar o ar. Muito bem. Na fase de devolução de processos, com pedido de vista, vence hoje, sem possibilidade de prorrogação, a vistas que o conselheiro Taufner solicitou ao conselheiro Marco Antônio, do processo 18-28 de 2009, a apresentação de contas anual da Câmara Municipal de Coporanga, conselheiro Taufner. Estou devolvendo. Muito bem. Termina hoje, porém, com possibilidade de prorrogar o processo que o conselheiro Chamun solicitou vistas ao conselheiro Abudib. Processo 63-16, relatório da Auditoria da Câmara Municipal de Jaguaré. Consulto o conselheiro Chamun, se deseja prorrogar. Vou prorrogar, Sr. Presidente. Prorrogado, então, excelência. Encerra-se hoje, porém, com possibilidade de prorrogar uma solicitação de vistas do conselheiro Abudib ao conselheiro Chamun, em uma representação em face da Polícia Militar, que está sendo devolvido. Encerra-se hoje, porém, com possibilidade de prorrogar processo em que o conselheiro Taufner solicitou vistas ao conselheiro Marco Antônio processo 44-46-2010, relatório de Auditoria, referente ao exercício 2009, da Prefeitura Municipal de Governador Lindeberg. Consulto o conselheiro Taufner, se deseja prorrogar. Solicito prorrogação. Muito bem. Prorrogado está. Obrigado. Os demais processos não estão vencendo o prazo. Passamos à fase de apreciação de processos com medidas cautelares. Processo do conselheiro Marco Antônio. Passa a palavra a vossa excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, processo 39-39-2013, Play City Eventos Limitada, representante, Prefeitura Municipal de Anchieta, juricionado. Estou aqui citando toda aquela questão do cabimento da representação. Vou direto aos pressupostos para concessão da medida. Em caso, não resta demonstrado fumes boniúres em razão da ausência de elementos constantes de usar o suficiente se a formar convicção, pois que da análise substancial do uso comércio que entrega o usar não existe um elemento que aponte vício efetivamente suficiente a considerar prejuízo ou possibilidade potencial de sua ocorrência em face do Estado ou mesmo de terceiro. No primeiro momento, não vejo prejuízo a licitação no agrupamento de 84 ídios, tal qual indicado pela representante, no sentido de frustrar o caráter competitivo do certame. Obviamente que a administração pode fazer o parcelamento do objeto mantido a modalidade de licitação sem que se perca de vista a possibilidade de economia de escala, o que será melhor analisado após as informações do órgão. A viabilidade técnica ou econômica quanto ao parcelamento somente pode ser sopesado no caso concreto pelo gestor, razão pela qual se mostra relevante conhecer suas razões de assim proceder. Quanto ao item que a representante chama de jogo de pranilhas, também é o caso de ouvir a gestão municipal para somente após pronunciar-me a respeito. Acerca do item que trata sobre projeto básico, a matéria é relevante, motivo pelo qual também se faz necessário o ativo do órgão. Acerca da descrição imprecisa e insuficiente do objeto, analisarei as conclusões do representante após as informações. Quanto à matéria relativa a preços inexequíveis, ela se presta a formar juízo de meritório, motivo pelo qual deixo de apreciá-la neste momento. Quanto ao perículo em Mora, consubstanciado aqui no fato de que houve pedido de suspensão da execução da ata registro de presos 011-2013 por parte da Prefeitura Municipal de Anchieta, publicada em 5 de 4 de 2013, Diário Oficial dos Poderes do Estado, também não vislumou sua ocorrência em razão de já ter sido promovida tal abertura. Além disso, necessário é juntar de novos elementos a fim de que se permita formar convicção, ainda que no juízo cautelar, cujo motivo maior é segurar a efetividade do provimento final do processo. Assim, entendo que seja necessária a determinação direcionada à Prefeitura Municipal de Anchieta, por seu gestor, a fim de que preste informações juntando este cópia de todo o procedimento licitatório relativo ao pregão e referência, bem como o contrato, nosso desempenho e outras informações que, porventura, julguem pertinentes. Desse modo, com isso da presente representação, indefiro o provimento liminar requerido, determina a notívia do agente responsável ad referendo do plenário, notificando-o para um prazo de cinco dias, na forma do parágrafo terceiro, artigo 125, lei complementar 621-2012, prestar informações com a juntada de cópia de todo o procedimento licitatório relativo ao pregão e referência, bem como o contrato, notas e outras informações que, porventura, julguem pertinentes. Secretaria de Associações, para comunicação ao representante e ao prefeito municipal de Anchieta, o senhor Marcos Vinícius Dólin e a Sade, dando ciência à representação ao Ministério Público Especial de Contas. É só, ao Sr. Presidente. O Sr. Silêncio conhece da representação, não concede a cautelar no momento e notifica cinco dias para manifestação. em face da apreciação, da não apreciação, ainda que momentânea, vamos colher a manifestação do plenário. Como vota o conselheiro Taufner? Com o relator. Conselheiro Chamon? Com o relator. Conselheiro Pérez? Com o relator. Muito bem. É o único processo desta fase. Proclamando o resultado, processo 39-39-2013, representação em face do prefeito municipal de Anchieta, conhecer, da representação, notificação, cinco dias para manifestação. Passamos a fase agora de leitura de acórdãos. Eu passo a palavra ao conselheiro Marco Antônio para a leitura de acórdãos. Obrigado, Sr. Presidente. Acórdão TC 237-2013, processo TC 47-47-2005, Apenso TC 23-93-2005, 26-14-2005, 29-72-2005, 301-2008. Interessado, Pedro Gilson Rigo, diretor-presidente de Companhia de Desenvolvimento de Cariacica, exercício 2004, prestação de contas anual, omissão na remessa, multa, recurso de consideração, prescrição quinquenal, extinguir processo com resolução de mérito. Foi o voto e assim decidiu o plenário. visto relatar discutir os autos, processos TC 47-47-2005, acordo, Srs. Conselheiros, do Tribunal de Constituição, de Explicção, essencializada dia 27 de junho de 2013, a unanimidade, preliminamente, conhecido o presidente de recurso de consideração do mérito, reconhecer a prescrição quinquenal, relativa à multa aplicada, valor equivalente a mil verté, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do voto do relator, Conselheiro de Substituição, Marco Antônio da Silva. Presença em sessão plenária de julgamento, Srs. Conselheiros, Sebastião Carzano de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Sérgio Abudir Feira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Feio Faria Chamão e o Conselheiro de Substituição, Eduardo Pérez. Presente ainda, Dr. Eron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas, em Substituição, Procurador-Geral. Seguem as assinaturas. Acorda no TC 65 de 2013, Processo TC 1907-2011, Agência Municipal de Regulação e Serviços Públicos Delegados, Cachoeira e Itapemirim, PCA, exercício 2010, contas regulares com quitação. O voto, decisão do Plenário de Vista, relatado e discutido, os autos do Processo TC 1907-2011, Acorda no Srs. Conselheiro, Tribunal de Contas de Substituição, Sessão Exardia 26 de março de 2013, a unanimidade de julgar regular a prestação de contas anuais, a sua responsabilidade, Sr. Luiz Carlos de Oliveira Silva, ordenador de despesa da Agência Municipal de Regulação e Serviços Públicos Delegados, Cachoeira e Itapemirim, exercício 2010, dando-lhe a devida quitação nos termos do voto do relator, Conselheiro de Substituição, Marco Antônio da Silva. Presente, Sessão Plenário de Julgamento, Srs. Conselheiro Sebastião Carozani Macedo, Presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Sérgio Jambudim Ferreira Pinto, Zé Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Tauf, e Rodrigo Flávio Freire Faria Chamão. Presente ainda, Dr. Eron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em Substituição ao Procurador-Geral, segue as assinaturas. Acordo TC 140 de 2013, Processo TC 1998-2012, Fundo Municipal de Saúde Colatina, PCA Exercício 2011, Contas Regulares com Quitação. Voto de decisão, vista relatado e discutido aos processos TC 1998-2012, Acordo, Srs. Conselheiros do Tribunal, do Conselho de Expecção, Sessão Rezada, dia 18 de abril de 2013, a unanimidade, julgar regular a PCA sob a responsabilidade do Sr. Marco Cani e Leonardo Depus, ordenadores de despesas do Fundo Municipal de Saúde Colatina Exercício 2011, dando-lhes a devida equitação nos termos do voto do relator Conselheiro de Substituição, Marco Antônio da Silva. Presidente, Sessão Plenário de Julgamento, Srs. Conselheiros Sérgio Abudim Ferreira Pinto, Vice-Presidente do Exercício da Presidência, Marco Antônio da Silva, relator, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamão e os Conselheiros de Substituição, Márcia Jacu Freitas e Eduardo Pérez. Presidente ainda, Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em Substituição, Procurador-Geral, segue as assinaturas. Por último, Acorda no TC 203 de 2013, Processo TC 4904 de 2007, Prefeitura Municipal de Colatina, Relatório de Auditoria Exercício 2006, Reconhecer Prescrição Quinquenal, Regular com Ressalva, Quitação, Recomendação. Foi o voto e assim decidiu o plenário. Vistos relatados, discutidos aos processos TC 4904 de 2007, Acorda os senhores conselheiros do Tribunal de Constituição e Exposição, Sessão realizada dia 11 de junho de 2013, nos termos do voto relator, Conselheiro de Substituição, Marco Antônio da Silva, Um, incidentalmente, por maioria, reconhecer a prescrição quinquenal, julgando extinto o processo com resolução de mérito, relativa à ausência de registro de almoxarifado central, registro inadequado de bens de consumo, ausente de concurso público, ausente de processo seletivo simplificado, contratações temporárias acima do limite permitido na lei municipal, e concessão de horas suplementares de trabalho acima do permitido em lei. Vencidos os conselheiros Rodrigo Flávio Freire, Faria Chamon e Eduardo Pérez, que votaram pelo encaminhamento dos atos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação escrita quanto à prescrição, conforme entendimento do artigo 71, para a lei complementar 621-2012. 2. Considerar sem divergência, irregulares com ressalvo, os atos de gestão praticados, Sr. João Guerino Balestrade, Prefeito Municipal de Colatinas, período 1 a 20 de 1 de 2006, a 31 de 1 a 5 de 2 de 2006, a 16 de 2 a 31 de 2 de 2006, e Leandrão de Pússio, Vice-Prefeito Municipal de Colatinas, assiste-se nos períodos, melhor dizendo, de 21 a 30 de 1 de 2006, e 6 a 15 de 2 de 2006, dando-lhes a devida quitação. Absteio-se de votar por impedimento, Conselheiro Domingos Augusto Tauvo. Recomendar ao atual gestor que não permita acumulação remunerada de cargos públicos, conforme determina a Constituição de 88. Composição plenária, presente em sessão de julgamento, Srs. Conselheiro Sebastião Casani Macedo, Presidente, Marco Antônio da Silva, Relator, Sérgio Abudifera, Pinsa Antônio Ameida Pimentel, Domingos Augusto Tauvo, Rodrigo Freire, Faria Chamon, e o Conselheiro em substituição, Eduardo Pérez. Presente ainda, Dr. Eron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas, em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas, seguem as assinaturas. E é sócio, presidente. Passa a palavra a secretaria para a leitura do acordo de minha relatoria. Acordo do TC 142-2013, processo TC 2135-2013, em representação, certão licitatório, concorrência pública, inabilitação do representante, determinação de republicação do edital, removendo as exigências documentais restritivas ao competitório. Visto relatar discutido dos autos do processo TC 2135-2013, acordo com os senhores conselheiros, o Tribunal de Contas e Deputação, a sessão realizada no dia 23 de abril de 2013, em unanimidade, no segundo voto do relator, o conselheiro Sérgio Abedipe Ferreira Pinto. Um julgar procedente, apresente a representação em face da prefeitura municipal de Colatina, referente ao edital de concorrência pública, número 1 de 2013, sob a responsabilidade do senhor Leonardo Deptuski, prefeito municipal, o Vítor Araújo Venturim, presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Colatina, determinado à Prefeitura Municipal de Colatina, que a autoridade competente republike o edital em análise, removendo a exigência de atestados de capacidade técnica operacional, caso não sejam efetuadas as mudanças apontadas, devido às impropriedades apontadas na instituição de engenharia conclusiva, número 6 de 2013, que seja declarada nulidade do procedimento licitatório, que em futuros certames análogos, ou seja, na contratação para obras de baixa complexidade, os responsáveis se abstenham de exigir atestados de capacidade técnica operacional como requisito de habilitação técnica. Presente em sessão plenária da apreciação, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ronda de Macedo, presidente, Sérgio Felipe Ferreira Pinto, relator, o diante Antônio Medo Pimentel, Domingos Rostal, Fandero Rodrigo, Flávio Ferreiro Faria Chamon, e os conselheiros em substituição, Marco Antônio da Silva e Eduardo Pérez. Presente ainda, o doutor Eron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas, Sala das Sessões, 23 de abril de 2013. Segue na assinatura e a sócia, o presidente. Passando a fase de julgamento dos processos em pauta, aproveito para justificar as ausências do conselheiro Carlos Ronda e do conselheiro Zé Antônio Pimentel em viagem à Brasília. Anuncio o adiamento dos processos da pauta do conselheiro Abudib Pimentel e passamos a palavra ao conselheiro Taufner para relatar. Sou presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas. Primeiro processo de pauta é uma representação representante ex-importador e exportador S.A., Companhia Espírito Santo e Saneamento Cezã, corroborando o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, parecer da lábora do Procurador-Geral doutor Luiz Henrique Anastácia da Silva, voto diante do que preceitou os artigos 95, 1 e 99, parágrafo 2º, ambos a lei complementar 621, barra 2012, no sentido que o Tribunal decida pela improcedência da presente representação, tendo em vista que a irregularidade citada pelo representante não foi constatada e que seja dada a ciência da decisão a ser proferida pelo Tribunal de Contas ao representante. Segundo processo, 6136, barra 2012, uma representação do Ministério Público de Estado de Espírito Santo em face à Assembleia Legislativa de Estado de Espírito Santo, eu vou retirar de pauta, senhor presidente, é só. Proclamando o resultado, processo 573, 2013, uma representação em face da Companhia Espírito Santo Tense de Saneamento, em procedência da representação, dando ciência, posterior a arquivamento. Processo 6136, 2012, retirar de pauta. Com a palavra, o conselheiro Chamon. Presidente, o primeiro processo, 2341, 2013, está com um pedido de vista, pedido... Vossa Excelência devolveu hoje, né? Foi devolvido. aí, eu estou adiando para a próxima. O outro processo, o 3307, de 2011, diz respeito à aplicação do artigo 481 do Regimento Interno, que versa sobre quitação e saneamento. nós havíamos, e eu tenho vários processos deste, na pauta, nós havíamos adiado na última sessão por conta da ausência do conselheiro Domingos, porque foi um tema construído em reuniões administrativas. Eu pergunto, Vossa Excelência, se eu faço o adiamento de todos que estão na pauta, ou... É adequado que a primeira votação tenha o quórum de todo o plenário. É a presença do presidente, né? É. Ocorre na próxima sessão com toda a certeza. Então, eu estou... Mas aí, pelo regimento, ficaria retirado? O... Prorroga. Prorroga. Fica prorroga. Então, é o processo 3307. Perdoe-me. O 3307, não. 3307 de 2011, estou acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, votando pela irregularidade das contas do Fundo Municipal de Saúde de Iguaçu, sob responsabilidade do senhor Edielson de Souza Rodrigues e Wagner Rodrigues Pereira, relativas ao exercício de 2010. Voto ainda pela aplicação de multa individual no valor correspondente a 3.000 VRTES aos gestores, aos dois gestores e arquive-se. Aí, o outro processo que é 3.335 de 2003, estou adiando por conta da aplicação do artigo 481. Da mesma forma, o processo 3.345 de 2004, o processo 4.324 de 2004, 14.09 de 2005, 7.263 de 2007, 3.46 de 2007, o processo número 15, farei a leitura resumida. Trato o presente processo de embargos e de declaração protocolizado em 29 de 12 de 2008, pelo senhor Edival Edival Luiz Petri, Prefeito Municipal de Anchieta, exercício 2005, em face do parecer prévio TC 114.08, que recomenda ao Poder Legislativo de Anchieta a rejeição das contas do exercício 2005, de responsabilidade do então embargante. Na hipótese, o citado parecer veio a reformar os termos do parecer prévio 7.4 de 2007, no qual constavam irregularidades de cunho contábil e relativos aos atos de gestão apurados em auditoria, afastando as irregularidades de natureza contábil, tendo em vista o provimento do recurso de reconsideração constante nos autos em apenso. A severo embargante, que não obstante ter sido reconhecida em subsistência das irregularidades contábeis, após no parecer prévio 7.4 de 2007, manteve a recomendação pela rejeição das contas do exercício de 2005, exclusivamente em razão das irregularidades apontadas em auditoria. Posteriormente, o então relator, conselheiro Daílso Laranja, proferiu o voto no qual se manifestou pelo sobrestamento do presente processo, vezes que a matéria hora ventilada teria sido por ele analisada nos autos do processo 21-71-2007, cuja discussão foi objeto de recurso do Ministério Público Especial de Contas e se encontrava à época pendente de análise na oitava controladoria técnica. Assim, por economia processual e em busca de uniformidade jurisprudencial, votou aquele relator para que fosse aguardado o julgamento do mencionado recurso, tendo sido acompanhado pelo plenário. Este é o relatório. Na hipótese, o embargante combate a contradição de manter este plenário decisão pela rejeição de suas contas através do parecer prévio 114-2008, tendo em vista irregularidades referentes aos atos de gestão, em dissonância com a previsão regimental disposta no artigo 126. Constato do parecer prévio matérias relativas a atos de gestão e as de natureza técnico contábil no exercício 2005, tendo em vista que o regramento vigente à época se impossibilitava. Entretanto, nesse interim, este parecer prévio 7407 foi reformado quando do recebimento do recurso de reconsideração interposto nos autos 3580-2007, tendo sido afastadas as irregularidades contábeis conforme a manifestação contábil de recurso 26-2008, apresentada pela 5ª CT, acolhida pela 8ª e pela Procuradoria Especial de Contas. Assim, no caso em tela, entendo que os efeitos da Instrução Normativa 2-2008 deveriam ser levados a efeito quando a emissão do parecer prévio 114-2008, ou seja, deveria o mencionado parecer tratar exclusivamente de irregularidades contábeis, já que foi discutido e concluído sob a égide da citada Instrução Normativa 2-2008, sendo, portanto, pelos seus preceitos alcançados. Então, eu estou votando pelo conhecimento dos presentes embargos, dando-lhe provimento para declarar a nulidade absoluta do parecer prévio 114-2008, com a emissão de nova peça técnica e opinativa no sentido de recomendar à Câmara Municipal de Anchieta a aprovação das contas de responsabilidade do senhor Edival Luiz Petro, Prefeito Municipal de Anchieta, no exercício 2005. Devolvo a palavra à Vossa Excelência. Não há divergência, Excelência. Então, prossiga. O próximo processo 1295, estou adiando. E o outro também estou adiando o 3553. proclamando o resultado. O processo 3307-2011, a prestação de contas anual referente ao exercício 2010 do Fundo Municipal de Saúde de Iguaçuí, contas irregulares, multa de 3 mil VITE, posterior ao arquivamento. processo 15-2009, embargos da declaração referente em face do parecer prévio TC 114-2008, relativo à Prefeitura Municipal de Anchieta, exercício 2005, conhecendo o embargo, provimento total, anular parecer prévio 114-2008, emitir novo parecer pela aprovação. Os demais processos adiados. Passamos a palavra ao conselheiro Marco Antônio da Silva. Senhor presidente, me parece que é um pedido de preferência, processo TC 1643-2003, é uma consulta e eu vou fazer primeiro a inversão, o julgamento desse primeiro processo. Perfeitamente. Obrigado, senhor presidente. Bom, esse processo é uma consulta, ele vem do Tribunal do Egrésio Tribunal de Justiça do nosso Estado. Inicialmente estava se pensando em não conhecimento, mas houve um reposicionamento pelo conhecimento da consulta. A pergunta é sobre a questão de pagamento de auxílio alimentação policial militar ativo em exercício em órgão diverso do que for inicialmente lotado por meio de sessão, remanejamento ou localização, havendo previsão de concessão do benefício pela lei reguladora do seccionário. A área técnica se manifestou através do OTC de número 32 de 2013, concluindo no sentido de que é possível o pagamento de auxílio alimentação policial militar ativo em exercício em órgão diverso do que for inicialmente lotado por meio de sessão, remanejamento ou localização, desde que haja previsão de concessão do benefício pela lei reguladora do seccionário que tal já não seja otorgado ao agente pelo órgão de origem, ou seja, que se evite sobreposição do benefício. Eu não vejo nada a crescer, entendi que a resposta está perfeita, tal qual indicado pela área técnica, estou votando no sentido de conhecimento à presença de consulta para no mérito respondê-la nos termos da instrução técnica de número OTC 32 de 2013 emitida pela oitava CT, solicitando que seja encaminhada ao consulente, cópia deste voto da instrução técnica após arquivos e seus autos é o voto e eu retorno a palavra à excelência, presidente. Esse também foi entendimento do Ministério Público Especial de Contas? Sim, foi o nânime. Muito bem, em face de consulta eu vou colher a manifestação do plenário vamos convocar a conselheira Márcia conselheiro Taufner com relator conselheiro Pérez com relator conselheira Márcia com relator também voto acompanhando vossa excelência prossiga obrigado seu presidente próximo processo aliás o processo inicial da pauta 25.5.3.2013 é uma omissão na remessa mas posteriormente a documentação foi encaminhada estou votando então pelo arquivamento dos presentes altos em vista da perda do objeto da mesma forma processo 25.5.4.2013 é uma omissão na remessa 6.5.2012 de Bom Jesus do Norte e os altos o responsável Baldo Martins de Souza a documentação inicialmente não foi encaminhada posteriormente foi encaminhada estou votando pelo arquivamento dos presentes altos relativamente a omissão em face da perda do objeto processo 44.46.2010 continua com vistas também processo 11.45.209 continua com vistas processo 49.28.2009 com vistas processo 24.49.2013 está com vistas o conselheiro chamou próximo processo 16.01.2013 uma representação em face da Câmara Municipal de Pinheiros exercício 2013 eu estou acompanhando o opinamento técnico do doutor representante do Ministério Público na pessoa do doutor Luciano Vieira estou votando pelo não conhecimento da presente representação em face de não preencher requisitos de admissibilidade com o seu consequente arquivamento os requisitos que não foram preenchidos seria conter informações sobre o fato autoria circunstâncias elementos de convicção estar acompanhada do devido indício de prova processo 16.43 já foi votado 18.28 esse processo 18.28 é um processo complexo já foi objeto de idas e vindas foi devolvido pelo Ministro Conselheiro Domingos nessa data e eu com a quiescência do plenário vou votar na composição plena seu presidente próxima sessão se possível o processo está pronto para voto processo 301 de 2008 na sequência também continua com vistas processo 45 25 de 2008 é um recurso de consideração em face do acontecer 110 de 2008 o interessado é o senhor Wilson Eliseu Coelho um minuto em face do impedimento do Conselheiro Taufner estamos convocando também o Conselheiro Lovat para a composição de coro e votação desse processo processo prossiga 45 25 de 2008 recurso de consideração acordo no TC 110 de 2008 responsável Wilson Eliseu Coelho vamos ao voto como já afirmado o acordo recorrido é o TC 110 de 2008 pelo qual fora condenado recorrente tendo sido julgados irregulares suas contas conforme se vê as folhas 421 barra com 724 dos autos processos TC 0685 de 2003 em apenso caminhamento do recurso constata-se da análise dos autos que o recorrente foi devidamente notificado do teor do acordo no objulgado sendo julgados os autos em 7 de 2007 de 2008 documentação que comprova a ciência do recorrente conforme certidão da Secretaria Geral das Sessões de Folhas 433 dos autos processos TC 0685 2003 recurso de consideração foi interposto em 7 de agosto de 2008 tendo então o eminente relator o Silvio de Sousa inicialmente votado pela inadmissibilidade do recurso por entender em tempestivo entretanto este relator pautado no entendimento deste agosto plenário votou as folhas 7879 pelo conhecimento do presente recurso sendo em vista a interposição do recurso que se deu por apenas um dia após finalizar o prazo recursal pelo que foi devidamente acompanhado pelo plenário dessa corte assim da análise do feito entendo que o recurso de consideração interposto é tempestivo recorrente por seu interesse e legitimidade razão pela qual conheço o recurso interposto mérito se refere aos termos em que fundaram o expediente recursal tem-se que a oitava controladora e a tex manifestou inicialmente conforme a instituição técnica de recursos de número 56 de 2010 fracionamento objeto de licitação os autos do processo dão conta de que em 28 de julho de 2010 de 2000 foi celebrado o convênio de número 48 entre o estado Espírito Santo por meio da Secretaria de Saúde e o município de Água Doce do Norte nota-se que por meio da sua prefeitura visando a questão de equipamento médio para a associação hospital Bom Jesus Aí a área técnica está conhecendo o recurso e está pugnando pela manutenção da irregularidade Pagamento de despesas sem comprovação documental e sem liquidação seria o item 2 A área técnica depois de idas e vindas através da ITR 56 de 2010 pugnou pelo afastamento da irregularidade bem como do ressarcimento Digo eu quanto ao item 3.1 da ITR 56 de 2010 consta dos autos que na data de 28 de julho de 2000 foi celebrado o convênio de número 48 entre o estado Espírito Santo por meio da Secretaria de Saúde e o município de Água Doce do Norte para aquisição de equipamento médico destinados à associação hospitalar Bom Jesus objetivando compra de 20 itens num custo estimado de 100 mil reais em férias que o município realizou o convite número 56 prevendo a abertura dos nivelozes para o dia 15 de setembro constando no seu objeto a aquisição de 15 equipamentos médicos num custo total de 74.600 reais constatou-se constatou-se que neste primeiro certame foram retirados os itens previstos no plano de trabalho do convênio num custo estimado de 25.400 reais tendo a empresa ACR Comércio Mercantil Limitada ME sido lograda vencedora do ferido certame pelo valor de 80 mil reais a equipe de auditorias vislumbrou ainda que na data de 25 de setembro ou seja 10 dias após a abertura do primeiro certame foi realizado novo procedimento de estatório na mesma modalidade convite de número 57 objetivando a aquisição dos itens restantes desta vez a empresa exenciada Comércio Mercantil Limitada apresentou proposta de 19.985 reais pelo objeto a bem da verdade somando-se o valor alcançado nas duas licitações chegou-se ao montante de 99.985 reais tendo restado evidenciado que o procedimento adotado deveria ser a tomada de preço em detrimento daquele adotado pelo gestor público ou seja convite inconformado com o acordo que manteve a irregularidade em comento o recorrente pretende a reforma da decisão alegando que o mais sobrinho princípio relativo a aplicação do dinheiro público foi atendido que é o respeito à competitividade através de processo de licitação alega pois que houve dois procedimentos sendo eles a modalidade de convite pois não foi encontrado todos os equipamentos necessários em um único fornecedor tendo sido discriminados equipamento de cada fornecedor que ocorreu com a separação da compra argumento que os equipamentos foram comprados pagos entregues para atender e estar atendendo seu objeto havendo controle de equipamento e prova de propriedade do município portanto não houve prejuízo ao erário estou citando o dispositivo artigo 23 que fala do valor do convite e prossigo na análise dos dispositivos acima transcritos entende-se que a frequência de empenho do mesmo item tem despesa ao longo do mesmo exercício financeiro configura que a doutrina tem chamado de fracionamento de despesa no caso em debate verifica-se que a soma de objetos de licitações constantes nos convites 56 e 57 efetivamente montam 99.985 reais o que descaracteriza a modalidade licitaçória escolhida pelo gestor público em inegável ofensa a questão a questão da fragmentação da despesa nesse sentido o tribunal de contas da união o TCU se alimentou o entendimento no seguinte termo a lei 866 artigo 23 parágrafo 1 permite parcelamento do objeto de licitação quando este for de natureza divisível ou seja a administração divide o objeto em parcelas para aproveitar as peculiaridades e os recursos disponíveis porém as contratações são executadas simultaneamente relativamente a questão de parcelamento de despesas o tribunal de contas da união assim se manifestou o acordo 1386 de 2005 evite administração fragmentação de despesas caracterizado por aquisições frequentes dos mesmos produtos ou realização sistemática de serviços da mesma natureza em processos distintos trago o embate ainda os termos do acordo 667 de 2005 do plenário do tribunal de contas da união que assim versou realização de vários procedimentos em exercício não caracteriza por si só o fracionamento indevido da despesa o qual somente ocorre quando não se preserva a modalidade pertinente para o total da aquisição do exercício o regresso tribunal de contas da união também se posicionou acerca do parcelamento do objeto fragmentação das contratações possibilitou a utilização da modalidade de licitação inferior àquela exigida pelo total da despesa no ano no voto o relator concordou com a análise da unidade técnica esclareceu que por não existir vedação legal para que o objeto licitado seja dividido a realização de vários procedimentos por si só não caracteriza fracionamento indevido de despesa assim o problema é neste caso o valor despendido do título de contratação que foi do objeto da licitação que foi de 99.985 reais entendimento dos tribunais de contas da união tem sido o de que parcelamento ou não do objeto da licitação deve ser aferido sempre no caso concreto perquerindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econômica do parcelamento e da divisibilidade do objeto conforme a corna 732 de 2008 a questão da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base em cada caso pois cada compra ou obra tem as suas especificidades devendo o gestor decidir analisando qual a solução mais adequada no caso concreto assim no caso em apreço possível seria o parcelamento do objeto sem contudo reduzir a condição de modificação da modalidade licitatória em detrimento do montante dos recursos licitados entretanto o valor despendido a título de compras realizadas montou em 99.985 reais isto é 19.985 reais acima do valor previsto para a modalidade convite a toda evidência não vislou o prejuízo ao erário em razão do fracionamento da despesa realizada sendo que acerca do tema prejuízo ao erário a lei complementar a 621-2012 quanto ao julgamento das contas assim estabelece artigo 84 as contas serão julgadas regulares com ressalva quando evidenciarem propriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não seja de natureza grave e não represente dano injustificado ao erário dessa maneira é de se manter a regularidade quanto ao fracionamento de despesa vez que for inobservado o limite da modalidade de licitação no compo total dos recursos dispendidos isto é valor acima de 80 mil reais antiexposto por ter havido no mesmo exercício fracionamento de objetos de licitação por parte do gestor responsável entendo que a irregularidade deva ser mantida entretanto a irregularidade em comento de IPC e não tendo havido indicativo de prejuízo ao erário não se mostra suficiente a macular as contas do gestor como irregulares em face do novo disciplinamento dado ao julgamento das contas pela lei complementar de norma 621-2012 por quanto não vislumbre grave infração à norma legal ou regulamentar pelo que entendo que deva ser expedida a determinação a esse respeito quanto ao item 2 é incontroverso esse item a área técnica afastou foram retiradas as fotos a área técnica em loco verificou que todos os bens que foram objetos de compras estão devidamente evidenciados no controle patrimonial da administração pública municipal por essa razão em face da confirmação de que todos os equipamentos estavam devidamente controlados fazendo parte do acervo dos bens municipais a existência de todos os bens relacionados com o governo 48 do governo 48 2000 relativamente a responsabilidade do senhor Wilson, Eliseu Coelho tendo sido constatado que houve pagamento das despesas com a devida comprovação documental acompanha o entendimento da área técnica do outro representado do Ministério Público para afastar a presente irregularidade por todo exposto voto pelo conhecimento do presente recurso de consideração quanto ao mérito no sentido de que o egrégio do Tribunal de Contas assim delibere a deprovimento ao recurso afastando a irregularidade contida do acordo do TC 110 2012 referente ao item 3.2 ITR 56 2010 pagamento de despesas sem comprovação documental e sem licitação excluindo-se o respectivo ressacimento mantém a irregularidade contida no acordo recorrido do item 3.1 fracionamento do objeto da licitação com expedição de determinação atual administração municipal seja expedida determinação atual gestor da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte no sentido que se abstenha de realizar fragmentação de despesas com utilização de modalidade licitatória inferior àquela que se daria no somatório do cômputo das despesas voto ainda no sentido que seja reformulado os termos do acordo do TC 110 de 2008 julgando-se regulares com ressalvo as contas do senhor Eliseu Coelho exercício 2008 então prefeito municipal eu vou fazer uma correção vou jogar considerar regulares tendo em vista que o dono foi na época não havia conversão de tomada de contas então estou colocando como considerar regulares com ressalto voto por fim no sentido que após cumprir as formalidades legais em novembro expediente recursal arquive-se os presentes autos eu voto eu estou retornando a palavra silêncio presidente em face da divergência parcial coloco o processo em discussão presidente conselheiro Lovati primeiro é uma observação que não é uma prestação de contas é uma denúncia que foi apresentada procedente denúncia apresentada do senhor José Tadeu Marino considerando irregulares atos praticados pelo recorrente à frente da prefeitura municipal de Aguadoce no norte outro item que eu quero destacar é que a área técnica ela informa que sem qualquer justificativa foram suprimidos do certame cinco itens constantes do plano de trabalho do convênio num custo estimado de 25.400 reais com o único objetivo de possibilitar a utilização de modalidade de licitação menos complexa que a prevista para a totalidade dos bens almejados isso consta na instrução técnica do recurso se num primeiro momento você não pode aferir se que dessa conduta do gestor levou a um dano você também não pode afirmar categoricamente que não houve porque a partir do momento que se utiliza uma modalidade diferente daquela prescrita em lei ela tem uma razão de ser porque a hora que você tem um volume maior naturalmente você tem uma economia de escala que levaria uma redução do valor como não houve qualquer justificativa do gestor em relação a esses itens e nesse ponto eu faço uma ressalva para considerar louvável o voto do do conselheiro Marco Antônio porque em determinadas circunstâncias você poderia até enxergar de outro modo como bem trazido em precedentes por ele colocados em seu voto nesse caso em particular considerando que não houve uma justificativa do próprio ordenador de despesas eu acompanho a área técnica pelo provimento parcial do recurso afastando a obrigação de ressarcimento mas mantendo a multa nos mil VRTS como permanece em discussão senhor presidente pois não conselheiro obrigado senhor presidente senhor presidente fazer uns esclarecimentos primeiramente eu fiz a colocação e o julgamento como atos de gestão tanto que eu coloquei como considerar regulares fiz a modificação não tratei como prestação de contas tratei como ato de gestão a questão é que de fato eu estou mantendo a regularidade me parece que a divergência instaurada pelo conselheiro João Luiz substituto João Luiz foi exatamente no entendimento de que seria ato que importasse em grave infração a norma legal ou não me parece que seria basicamente essa divergência eu particularmente estou entendendo a despeito que tenha havido um procedimento listatório na sequência conhecedor das dificuldades que nós temos em várias municipalidades não estou falando especificamente dessa municipalidade dos pequenos municípios eu sei que às vezes o indivíduo que está lá na CPL tem dificuldade para entender até o que seja um parcelamento do objeto do que seja uma fragmentação de despesa quanto mais operacionalizar isso então como o valor ficou abaixo da estimativa havia uma estimativa de gasto da ordem de 100 mil reais para compra dos equipamentos e o valor total dispendido ainda que tenha havido essa fragmentação foi de 99 985 abaixo eu não entendi que fosse um ato grave de grave infração a norma legal regulamentar motivo pelo qual eu mantive julguei reformulando os termos do acordo considerando regulares com ressalva mas expedir determinação para que ficasse claro que a CPL daquela municipalidade observasse quando de procedimentos listatórios posteriores a questão de não incorrer em fracionamento do objeto como natureza como questão de ordem pedagógica educando o gestor da municipalidade eu entendo que está tranquilo não vejo razão agradeço a participação do conselheiro e se eu entendesse que não seria o caso poderia até rever mas eu estou mantendo a minha posição pelas razões expendidas no voto e realizadas agora de maneira oral em razão disso eu retorno a palavra a excelência presidente permanece em discussão presidente só fazer um comentário extra o denunciante é o senhor José Tadeu Marino que acredito que ele tem um bom conhecimento nessa área de médica porque se não me engano é o atual secretário de saúde e já foi secretário de saúde colatina é somente isso pela ordem do silêncio a questão da gravidade também eu acho que ficou bem demonstrada pelo conselheiro Lovati ali a partir do momento que ele trouxe a informação de que o gestor retirou injustificadamente alguns itens que deveriam ter licitado conjuntamente isso para mim já é indício de má fé indício de que ele já queria se eximir de fazer um procedimento licitatório mais amplo e com isso quem sabe conseguir um preço mais vantajoso para a administração por aí por aí entende-se que há sim uma grave infração à ordem a infração à norma legal e não um simples erro formal permanece em discussão o presidente o presidente pediu a palavra sim perfeitamente o conselheiro Marco Antônio presidente eu justifiquei a minha razão de decidir entendendo é muito complicado a gente entender que numa municipalidade pequena de entendimento mediano que aconteceu isso ou aquilo não foi isso que eu extraí dos autos mantive irregularidade até por entender que efetivamente houve fracionamento do objeto agora dizer que há má fé ou não há má fé eu acho que é uma coisa que a área técnica sequer levantou essa questão da má fé isso não foi levantado nos autos eu acho que foi apontado sim que houve uma abertura de um novo procedimento em 10 dias após o primeiro há um indicativo que pode ter havido um erro né erro ou ou pode ter havido um dolo agora erro acontece também e em erro não há má fé então não posso simplesmente dizer que houve erro ou má fé e não tem sido levantado isso nem pela Aratec nem pelo Ministério Público tendo sido apontado apenas que houve uma nova abertura como eu mantive a irregularidade eu estou tranquilo e vou manter as razões de decidir e me dou por satisfeito e agradeço a participação como sempre brilhante do parquê de contas em todos os processos obrigado Sr. Presidente pela hora da excelência a questão acho que vossa excelência subverte o ônus da prova realmente quem tem que provar a boa fé do ato é o gestor não cabe ao julgador extrair ou na dúvida julgar em desfavor do erário é o que está acontecendo vossa excelência ficou na dúvida se houve erro ou má fé até vossa excelência alegou que pode ter não sei se houve erro ou dolo na dúvida eu acho que não houve nada mas acho que vossa excelência aplica erroneamente a teoria do ônus da prova no processo de contas que não há discussão a respeito que o ônus cabe ao gestor então se tem dúvida e ele não provou prevalece a presunção de que o ato foi de não de boa fé não vou dizer má fé não foi de boa fé Sr. Presidente pois não eu vou ser breve eu não estou subvertendo nada eu estou formando convicção estou me mantendo a posição a questão se há má fé ou se não eu estou dizendo apenas que em aspectos contábeis em toda a questão de processo de conta seja judicial ou não existe a questão do erro e existe a questão da má fé e não foi levantada a questão da má fé mas eu não estou aqui para fazer defesa tanto que eu mantive irregularidade agora dizer que houve dano não houve dano não tem dano nenhum nós não estamos falando nem sequer de imputação de ressarcimento a irregularidade em que havia imputação de ressarcimento foi extirpada tanto pela Aratec quanto pelo Ministério Público de Contas então respeito e não vou mais falar a respeito eu acho que estou tranquilo presidente obrigado vamos colher a manifestação do plenário como vota o conselheiro Pérez acompanho o voto divergente do conselheiro João Luiz com a imputação de multa de mil VRTS conselheira Márcia eu acompanho o relator conselheiro Lovat apresentou o voto e eu decido acompanhando o relator prossegue a excelência obrigado obrigado seu presidente processo 577 de 2011 continua com vistas o processo 1842 de 1998 seu presidente eu vou adiar que é próximo na sequência e o último processo que é um processo de pessoal eu vou fazer a leitura seu presidente que é um processo eu gostaria de chamar a atenção dos colegas é um processo que envolve uma matéria um pouco complexa que envolve a vida de servidores eu gostaria de chamar a atenção dos colegas que votariam eu vou direto ao voto seu presidente inicialmente eu vou dizer que esse processo é de número 4866-2008 Instituto de Previdência e Assistência Servidores do Estado Espírito Santo a interessada a senhora Cristina Elizabeth Machado Soares pessoal aposentadoria vamos ao voto a interessada se aposenta no cargo de médico referência 14 quadro permanente do serviço civil do poder executivo contando com 30 anos 4 meses e 5 dias de serviço barra contribuição tendo cumprido os requisitos de idade e tempo mínimo serviço público no cargo que se aposenta sendo os proventos fixados no valor de 5.514 e 56 centavos conforme demonstrado as folhas 51 dos autos na análise do feito entendo que a Heratec elaborou o equívoco ao afirmar que o parecer consulta TC 09 2012 pacificou o entendimento de que o servidor adivino de uma autarquia não tem direito a contagem daquele tempo de serviço prestado como seletista para a obtenção de adicional de tempo de serviço e de gratificação de assiduidade visto que se extrai o seguinte do texto deixe parecer vejam parecer consulta TC 09 2012 emenda tempo de serviço prestado a empresas públicas sociedade economia mista estaduais compito para fim de recebimento adicional de tempo de serviço de assiduidade impossibilidade aí vem a ressalva exceto na hipótese de migração do regime seletista para o regime estatutário no que se refere a análise de mérito realizada pela oitrava controladoria técnica assim expressa o subscritor da instrução literis nestes termos se o servidor integrava os quadros da administração direta autarquias e fundações públicos de estados antes do advento da lei complementar 46 barra 94 mantendo com elas o vínculo de seletista o tempo de serviço prestado nessas condições deve ser considerado para fim de ATS por ocasião da migração para o regime jurídico estatutário no âmbito referido do estatuto ao direito de opção restou previsto no artigo 298 das exposições finais e transitórias que assim diz artigo 298 ficam submetidos ao regime jurídico único instituído por esta lei aos atuais os atuais servidores públicos estatutários permitindo aos servidores públicos seletistas a opção pelo regime público estabelecido por esta lei ou por continuarem regidos pela consolidação da lei de trabalho CLT quanto ao mérito conclui isso que a gente está dizendo é a oitava CT quanto ao mérito conclui que o tempo de serviço prestado a empresas públicas sociedade economia mista estadual não pode ser computado para fim de recebimento adicional de tempo de serviço e adicional de atividade exceto na hipótese de migração do regime seletista para o estatutário no âmbito da administração direta autarquia fundacional conforme súmula 678 do STF aplicada analogicamente o artigo 298 da lei 46 mais 94 deu ao servidor seletista o direito de optar por permanecer seletista obrigar para o regime estatutário o artigo 31 da mesma lei estabeleceu que o tempo de serviço dos servidores submetidos ao regime jurídico único na forma determinada pelos artigos 298 e 299 será computado integralmente para todos os efeitos inclusive férias férias prêmios ou adicional de assinuidade décimo terceiro vencimento adicional tempo de serviço aposentadoria e disponibilidade grifei essa parte assim como já se viu dos processos servidores que fizeram opção pelo regime estatutário período de 1994 a 2000 foram esses beneficiados pelos artigos 298 e 299 e 301 que foram aplicados plenamente no entanto servidores que não fizeram tal opção naquela época foram alcançados de maneira surpreendente pela lei 187 2000 que os transferiu compulsoriamente para o regime estatutário sem garantia dos direitos previstos no artigo 301 como se vê da referida lei assim tratou o Estado servidores seletistas de duas formas distintas uma com os benefícios da lei complementar 46 barra 94 em senhor artigo 301 para os servidores que fizeram opção entre 1994 e 2000 e outra com o advento da lei complementar 187 barra 2000 para os que não fizeram opção naquele período como se depreende do parecer PEGE de folha 185 que assim trata a transposição automática do tempo de serviço seletivo para o regime estatutário sem considerar algumas peculiaridades acabaria por conferir privilégio extravagante aos ex-seletistas tendo em vista que esse tempo de serviço já lhes terá garantido a percepção da verba indenizatória do FGTS ou seja o subscritor do parecer entende que pelo fato de um indivíduo já ter direito ao FGTS isso redunda no não direito digamos assim ao ATS quanto ao direito de contagem do tempo de serviço prestado como seletista para os servidores que passaram para o regime estatutário o excelso pretório assim se posicionou ou ipsi literis vou ler apenas a parte que interessa conversão e pecúnia de licença prêmio não usufruído anteriormente a sua aposentadoria direito inexistente é graças ao regime seletista de trabalho não pode o servidor público pretender a manutenção de vantagens funcionais que lhe são pertinentes porém estranhas à novel ao ingressar no estatutário que entretanto contemplou com outras inexistentes no anterior apelação denegada aí vem a razão de decidir do pretório do STF os recorrentes alegam o seguinte o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento sobre a questão no sentido de que o tempo de serviço prestado por servidores que tiveram seus contratos de trabalho convertidos de seletistas para estatutários será contado para os efeitos legais todos os efeitos legais inclusive para a percepção de licença a prêmio não gozada aí o ministro decide aceite razão aos recorrentes a lei 8.112 ao estabelecer o regime jurídico determinou a transposição do regime seletista para estatutário artigo 243 fico submetido ao regime jurídico que está definido por essa lei na qualidade de servidores públicos servidores públicos da união dos ex-territórios das autarquias inclusive em regime especial das fundações regidos pela lei 1711 estatuto dos servidores públicos direito constitucional e administrativo servidores públicos federais seletistas convertidos estatutários direito adquirido anuênio licença-prêmio por assiduidade anti-exposto conclui o ministro nos termos da jurisprudência desta corte dou provimento ao recurso extraordinário monocraticamente ele o fez para julgar procedente a ação reconhecendo reconhecendo o direito da licença-prêmio servidores convertidos de seletista para estatutário o colegiado também assim decidiu verbes agravo regimental no agravo de instrumentos servidor público ex-seletista tempo de serviço contagem para fim de anuênio licença-prêmio por assiduidade possibilidade precedentes a jurisprudência dessa corte firmou o entendimento no sentido que o servidor público outrora seletista após a transição para o regime estatutário tem direito adquirido a contagem de tempo de serviço prestado sob a ex da CLT para fim de anuênio licença-prêmio por assiduidade agravo regimental não provido essa também foi a posição do Tribunal Regional Federal da Primeira Região vejamos tempo de serviço seletista conversão para o tempo de servidor estatutário contagem lei 8.112 anuênio licença-prêmio tem os servidores federais antes regidos pelo sistema seletista assegurado o direito de contagem do tempo de serviço público para todos os efeitos quando dá conversão ao regime seletista inclusive para fingir anuênio licença-prêmio de acordo com o artigo 100 8.112 precedentes a partir do julgamento plenário em 4 de junho de 1998 relatado pelo ministro Maurício Corrêa prevalece o entendimento segundo o qual os antigos servidores federais regidos pelo sistema seletista tem assegurado o direito de contagem de tempo público para todos os efeitos segundo dispõe artigo 100 8.112 barra 90 inclusive para fins do anuênio licença-prêmio o Egrante Tribunal de Justiça de Minas Gerais segue a mesma linha vejamos exame necessário administrativo ação de cobrança servidora pública transposição do regime seletista para o regime estatutário contagem do tempo seletista para fins de aquisição de quinquênio possibilidade a servidora pública efetiva deve ser assegurado o direito ao cumprimento do período em que represtou servil-se a administração pública municipal ainda que sob contratação temporária para efeito de obtenção de quinquênio consoante previsão incerta na realização do município de Ponta Nova julgado de 23 de maio de 2013 a decisão do ministro do 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 ministro do 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 dessa maneira ao servidor público que tenha exercido emprego público que tenha sido transposto para o regime estatutário se vigente no momento da transposição norma estadual que lhe garanta percepção de adicional de tempo de serviço ou assiduidade fará jus a concessão destes adicionais relativamente ao tempo de serviço seletista que tenha prestado o subscritor da instrução da sétima controladoria ele fez uma ressalva interessante que ele disse em síntese que não trata os presentes autos de uma transposição de uma servidora que estava em empresa pública ou sociedade economista mas em autarquia em autarquia e eu estou fazendo em razão disso as seguintes colocações outro ponto a se observar é que a interessada não pertencia nem a empresa pública e tampouco a sociedade de economia mista mas sim ao instituto estadual de saúde pública ESP uma autarquia afastando portanto qualquer entendimento para obtenção de benefícios levando em conta a nova pacifação da casa alencada no parecer consulta TC-09-2012 esse é o entendimento da sétima CT digo eu interessante a posição da Areatec quando afirma que outro ponto a se observar é que a interessada não pertencia nem a empresas públicas e tampouco a sociedade de economia mista mas sim o Instituto Estadual de Saúde Pública ESP uma autarquia afastando portanto qualquer entendimento para obtenção do benefício levando-se em conta a nova pacificação da casa ora as empresas públicas e a sociedade de economia missas realizadoras de atividade econômica são empresas que ou não de atividade econômica são empresas em que são aplicáveis as normas relativas às empresas privadas todavia em se tratando de pessoal indistintamente sejam elas realizadoras de atividade econômica ou prestadoras de serviço público seu pessoal é regido pela consolidação das leis do trabalho CLT ora se o tempo de serviço prestado a empresa pública e a sociedade economia missa cujo pessoal é regido pela CLT quanto mais o tempo prestado como seletista autarquia estadual cujo pessoal é regido a partir da Constituição Federal de 88 pelo regime estatutário regime para o qual o servidor fora transposto assim servidor não servidora né assim deve ser verificado quanto aos servidores transpostos do regime seletista para o regime estatutário o seguinte a se houve transposição de regime seletista para estatutário por lei doente b se no momento da transposição havia lei doente possibilitando a concessão do adicional do tempo de serviço da assiduidade ou licença conforme o nome que seja dada a vantagem pessoal se preenche o servidor os requisitos para a concessão da vantagem tal qual disciplinado pela lei doente eu estou falando isso preenche os requisitos porque nesse caso a servidora teria direito ao adicional do tempo de serviço e a assiduidade só que para a assiduidade ela não completou o decênio teve falta então ela tem também que preencher os requisitos não é só ter direito ao benefício em relação ao ATS como único requisito digamos assim que tem que a necessidade de preenchimento é o decurso do tempo preenche ela os requisitos e ainda assim a administração não quer conceder tal vantagem sendo assim entendo que a servidora deveria ter sido concedida adicional do tempo de serviço relativamente ao tempo que prestara serviço como seletista junto ao IESP motivo pelo qual seus proventos estão incorretamente fixados devendo ser negado o registro a seu ato de aposentadoria por não estar conforme os ditamos da lei na interpretação de nossos tribunais e deste relator por todo exposto encampando as razões antes mencionadas divergindo da área técnica e do douto Ministério Público Especial de Contas voto pela negativa de registro do ato que concede a aposentadoria a senhora Cristina Elizabeth Machado Soares a partir de 6 de 6 de 2008 com proventos integrais fixados em 5.514,56 nos termos da portaria 750 barra 2008 do IPJM em razão da não concessão do adicional de tempo de serviço relativo ao tempo em que exercer como seletista de que é titular são as razões desse dia eu voto retorno a palavra a excelência presidente em face da divergência coloco o processo em discussão senhor presidente conselheiro Taufner para que eu possa conhecer melhor o referido processo e proferir meu voto eu vou pedir vistas do presente perfeitamente excelência iremos proclamar o resultado processo 2553 2013 omissão de remessa de prestação de contas bem-mestral arquivamento em face do saneamento da omissão processo 2554 2013 também omissão de remessa de prestação de contas bem-mestral do prefeito municipal de Bom Jesus do Norte saneamento arquivamento em face do saneamento da omissão processo 4446 2010 permanece com vistas processo 1145 2009 também permanece com vistas da mesma forma o 59 28 2009 e 24 49 2013 processo 1601 2013 uma representação em face da Câmara Municipal de Pinheiros não conhecer arquivamento processo 1643 2013 uma consulta do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo conhecer e responder nos termos da orientação técnica 32 barra 2013 processo 18 28 2009 adiado processo 301 2008 permanece com vistas processo 45 25 2008 um recurso de reconsideração contra acórdão TC 110 2008 conhecer do recurso provimento total reformular acórdão para atos regulares com ressalvas e determinação e posterior arquivamento vencido parcialmente o conselheiro Pérez e Lovat por fim o processo 4866 2008 aposentadoria de pessoal vistas ao conselheiro Taufner com a palavra o conselheiro Pérez perdão falta ainda proclamar desculpe conselheiro processo 18 42 adiado e o processo 577 2011 permanece com vistas conselheiro com a palavra obrigado processo TC 2560 2013 câmara municipal de presidente Kennedy responsável Jacimar Marvila Batista é um relatório de gestão fiscal missão na prestação de contas tendo em vista o atendimento ao termo de notificação 0468 e acompanhando a área técnica e o ministério público especial de contas voto pelo arquivamento dos presentes autos processo TC 1752 barra 2012 fundo municipal de assistência social de muniz freire prestação de contas anual referente ao exercício 2011 responsável Sônia Marta Soares Mione acompanha acompanhando a área técnica e o ministério público de contas julgar regulares as contas do fundo municipal de assistência social de muniz freire referente ao exercício 2011 dando quitação plena responsável senhora Sônia Marta Soares Mignone processo 2282 barra 2012 fundo municipal de saúde de pinheiros prestação de contas anual referente ao exercício 2011 responsáveis Ivan Domingos Silvestre Valdir Alves Fernandes acompanhando posicionamento da área técnica e do ministério público de contas julgar regulares as contas do fundo municipal de saúde de pinheiros referente exercício 2011 dando quitação plena aos responsáveis processo TC 1751 barra 2012 fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente de muniz freire prestação de contas anual referente exercício 2011 responsável Sônia Marta Soares Mignone acompanhando a área técnica do ministério público de contas voto por julgar regulares as contas do fundo municipal do direito da criança e do adolescente referente exercício 2011 dando quitação plena responsável senhora Sônia Marta Soares Mignone os processos 8360 barra 2010 e 2492 barra 2011 ambos encontram aqui um vistas ao conselheiro Chamon e ao conselheiro Chamon e ao conselheiro Sérgio Abudib Proclamando o resultado processo 2560 2013 uma missão na remessa de prestação de contas mestral da Câmara Municipal de Presidente Kennedy arquivamento em face do saneamento da omissão processo 1752 2012 uma prestação de contas anual referente ao exercício 2011 do Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire regular com a devida quitação e posterior arquivamento processo 2282 2012 uma prestação de contas anual referente ao exercício 2011 do Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros também regular com a devida quitação e posterior arquivamento processo 1751 2012 uma prestação de contas anual referente ao exercício 2011 do Fundo Municipal de Direito da Criança Adolescente de Muniz Freire também regular com a devida quitação e posterior arquivamento os demais processos permanecem em vistas com a palavra para a conselheira substituta Márcia Freitas senhor presidente senhores conselheiros e procuradores senhoras e senhores processo 3936 2012 estou retirando de pauta 4.916 2002 2.678 2005 1.337 1.337 2007 estou adiando próximo processo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo aposentadoria de Enid Fátima Desan Lima Registro Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra aposentadoria de Itelvino Caetano da Silva Registro Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha aposentadoria de Jaci Silva Correia Registro Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória Registro das Aposentadorias de Pedro Ângelo Vale e Soraya Maria de Aquino Neto Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha Registro da Aposentadoria de João Matias Instituto de Freitas Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória Registro da Aposentadoria de Regina Freire Pinheiro e Marlene da Paixão Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Iguaçu Registro da Pensão Interessados de Josefina Camargo e Outro E por fim no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo Registro da Reserva Remunerada de Jadilson Ramos Proclamando o resultado processo 39362012 retirado de pauta os processos 49162002 26782005 e 13372007 adiados os demais processos de pessoal relatado pela ilustre conselheira iremos proclamar o resultado na forma relatada passamos a palavra ao conselheiro do Instituto Cota Lovat Senhor Presidente Senhoras e senhores passo a relatar processos de admissão no Instituto de Defesa Acropecuária e Florestal do Espírito Santo todos com proposta de voto pelo registro das admissões de Marcelo de Oliveira Melo Tiago Frigério Gomes Pedro Carlos Fonseca Nunes Isaac Apolônio de Moura Carvalho Wagner Ubner Vieira Júnior é só proclamando o resultado na forma relatada pelo eminente conselheiro nada mais havendo a tratar vou declarar encerrada a presente sessão antes porém convoco para a próxima ordinária se realizar no dia 4 de julho quinta-feira às 14 horas está encerrada a sessão Música